Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. De acordo com divulgação da Prefeitura, o Raul Sertã tem 38,3% de ocupação na enfermaria nesta sexta-feira. A UTI tem 40% de ocupação. Já em relação aos particulares, a Unimed tem 33,3% de ocupação na enfermaria, 50% na UTI, onde o São Lucas está completamente livre. Já na enfermaria, este hospital tem 27,3% de ocupação. Também na enfermaria, o Serrano tem todos os leitos disponíveis. Na UTI, a ocupação está em 20%. Em números gerais, de 88 leitos de enfermaria, 27 estão ocupados, taxa de 30,7%. Na UTI, de 46 leitos, 15 estão ocupados, uma taxa de 32,6%. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.